E aí, parças! Beleza? Então, hoje eu vou estar ensinando vocês a como estar instalando o Android Oreo, o Android 8.1, no seu Moto G4 ou Moto G4 Plus. Essa versão do Android Oreo é a versão oficial pela Motorola. Então, não é nenhuma custom ROM, é ROM oficial da Motorola. Você vai ter o Moto Ações, vai ter os negócios da Motorola, é ROM básica muito oficial da Motorola. Só que ela está em versão beta ainda, essa atualização, ela foi enviada só para os aparelhos que estão inscritos lá no programa de beta da Motorola. Mas, teve esse cara aqui do XDA que ele conseguiu capturar esse pacote de atualização e postou aqui para a gente poder atualizar o nosso Moto G4 ou G4 Plus. Então, lembrando, essa daqui é uma versão beta, mas é a versão oficial da Motorola. E eu vou mostrar o método de instalação com o bootstrap desbloqueado e com o TWRP. Então, para você fazer do método que eu estou mostrando aqui, você precisa ter o bootstrap desbloqueado e o TWRP instalado. O TWRP não importa a versão que tiver instalado aqui um novo para poder fazer a instalação, mas super de boa. Tem um pessoal fazendo usando o bootloader bloqueado. Eu, particularmente, não recomendo que você faça isso. Por quê? Porque depois que você atualizar o seu bootloader para a nova versão, você não consegue fazer downgrade. Porque se você fizer downgrade, vai dar briga no seu aparelho. Então, eu não recomendo que você faça esse método aqui. Eu vejo outros métodos que fazem usando o bootloader bloqueado. Então, eu vou fazer com o bootloader desbloqueado. No método que eu vou mostrar aqui, não tem perigo. Se você quiser voltar depois para o Android 7, está de boa, não vai dar nenhum problema. Até vou mostrar aqui como faz o backup do e-mail para você não ter problema com o e-mail zero e tals. Mas, vamos começar aqui o processo. Você pode ler aqui no tópico mais detalhadamente como que você faz a instalação. Aqui ele fala para você registrar um backup e tals, mas a gente não vai fazer desse método. A gente vai fazer nesse método aqui. Esse cara aqui, esse JLibrent, sei lá. Ele criou um arquivo zip que já instala a ROM para a gente sem atualizar o nosso bootloader. Então, é perfeitinho porque a gente quer. Então, você vai aqui nesse tópico. Esse tópico aqui vai estar na descrição do vídeo. Aqui você dá um zoom e pega... Não precisa dar o zoom, né? Você pega a versão que você quer baixar. Aqui tem pelo AFH ou pelo G-Drive, né? Os dois vão baixar o mesmo arquivo. Eu, particularmente, prefiro o G-Drive porque é mais rápido aqui na minha casa. Mas, baixe algum dos dois. Aí você escolhe qual que você quer baixar aqui. Os dois são o mesmo arquivo. É só o servidor que muda. Então, eu já baixei esse TWRP-Atene aqui. Só você baixar esse arquivo. E depois disso, vai ter o Recovery também. Esse Recovery aqui tem suporte ao EFS. Suporte à partição EFS. E essa parte dos EFS e EFS é onde está o nosso e-mail. Então, onde eu vou mostrar também como faz o backup do e-mail para vocês não terem problema. Então, vai ter aqui o EFS. E você marca esse Download. Vai ter Hiri. Clica ali. E clica naquele Recovery.img. E por fim, pessoal, você vai ter dois arquivos. O arquivo que você baixou e o Recovery. E o que você faz agora? Vamos lá para o Moto G4 para a gente começar a instalação. Aqui no G4, o que você vai fazer? Primeiramente, entre no seu Recovery. Não importa o outro TWRP que você tiver. Entre no Recovery. Vai no botão de Install. Marca ali embaixo Install Image. E procura pelo Recovery que vocês baixaram anteriormente. Esse Recovery.img. Marca ele. E flash ele aí como Recovery. E faz o flashzinho. Terminado. Aperta o botão Home. Botão de Reboot. E botão de Recovery. Feito isso, o seu aparelho vai reiniciar. Só que ele vai reiniciar no Recovery novo que a gente acabou de flashar. E é só esperar o Recovery iniciar como já era antes. Iniciado. Vamos fazer um backup do nosso e-mail. Então, backup. A gente marca somente essa EFS. Esse EFS é o nosso e-mail. Então, deixa ele marcado. E aqui você pode até colocar um nome para esse backup. Tipo, opa, aqui os negócios. Escrever e-mail. Louco. Aí eu dou certinho ali embaixo. E faço o backup. E aí ele já vai fazer o backup para mim. E está certinho. Agora, se for no botão de Restore. Você pode ver que eu consigo restaurar o e-mail. Se dá algum problema. Se na hora de eu trocar de ROM. Eu perder o meu e-mail. Eu consigo restaurar por aqui. Então, restore. Marco e-mail. E eu faço o flash aqui. Aqui eu não vou fazer porque o meu e-mail já está funcionando. Mas, se o seu e-mail estiver como zero. Restore. Marco o e-mail que você fez o backup. E restaura. Mas, ok. Depois disso, a gente já está seguro. Que o nosso aparelho não vai perder o e-mail. Botão de Wipe agora. E faz o Factory Reset. Isso aqui vai estar resetando os dados do seu aparelho. Resetado. Botão Home. Isso aqui só reseta os dados do seu aparelho. Não vai apagar nenhum arquivo da sua memória interna. Então, feito o Wipe. Botão de Install. E agora você procura por aquele TWRP-ATN que você passou para o seu aparelho. Então, eu vou marcar ele. E eu faço o flash. Agora, ele vai demorar um pouquinho. Porque ele está flashando a ROM original. A ROM original é bem pesada. Então, vamos esperar ele flashar o arquivo. Terminado. Vai aparecer esse Installation Complete. Talvez apareça também esse E ou No Command. Mas, se aparecer, simplesmente ignore. Porque já apareceu aqui o Installation Complete. Então, já deu certo. Agora, pessoal. É só tocar no botão de reboot. E reiniciar o sistema. Para ver o Android Pie. Android Pie não. O Android Oreo. O Android 8.1. Ligar aqui no nosso Moto G4. Ou Moto G4 Plus. Aparelho iniciado. Agora, é só a gente fazer a configuração inicial. Que é aquela configuração da Motorola. Que você tem que aceitar os termos. Ou então, também está logando na conta da Google. Então, é aquele processo de configuração inicial do aparelho. Mas, já nesse processo, você percebe que ele está rodando o software original da Motorola. E pronto. Configuração feita. O Launcher da Motorola também já apareceu aqui. Como vocês estão vendo, está certinho, pessoal. É a ROM mesmo aí da Motorola. A ROM oficial. Que ela está como SOAC de testes. Mais sistemas. Você vai ver que está lá como Motorola. Atualizado para o Android 8.1. Oreo, né? Sobre o dispositivo. RET BR. Versão Android 8.1. E ele vai aparecer o Oreo ali. Vamos ver aqui mais algumas coisas nela. Vem com a motocâmera. Está ensinando aqui alguns aplicativos ainda. Rádio FM. Moto Ajuda. Também tem o aplicativo Moto. Para você que curte o Moto Ações, né? Muita gente curte esse negócio do Moto Ações. Moto Tela. Também tem aqui certinho. Também tem aquela fonte na tela de bloqueio. Que a Motorola curte botar, né? Aquela fontezinha mais light, né? Mas já está pegando aí certinho. Como foi para vocês. É uma versão ainda que está um pouco estranha, né? Porque está em SOAC de testes. Mas quem já quiser testar. Testa aí. E recomendando que teste desse jeito que eu fiz. Pelo TWRP. Porque você não vai sobrescrever o seu bootloader. Você vai conseguir fazer o downgrade. se você quiser ainda para o Android 7 usando esse método que eu fiz pelo TWRP. E vamos ver aqui configurações. E arrondar um outro lado que vocês conhecem, pessoal. Sabe? Só que está rodando o Android Oreo. E, incrivelmente, no Moto G4 ou Moto G4 Plus. O que eu vi que o pessoal estava falando é que a câmera está um pouquinho lenta. Para trocar a inteira frontal e a traseira. A traseira, mas a câmera funcionando também normal. O som pegando normal. Está basicamente tudo pegando normal. Dá para você usar. Só que é uma versão de testes ainda, né, pessoal? Então, pode ser que tenha eventuais bugs. Mas, eu acho que é isso. A ROM está funcionando. E vocês estão vendo que é a ROM original mesmo da Motorola. Então, pessoal. É basicamente isso daí. Bye, bye.